Hahahaha 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 Tô vermelho, velho Nossa, velho Vem trazendo ela Ô Zé, peraí Vai brigando aí que eu vou puxar Não escapa Não escapa Vai pra onde? Não vai pra onde Um 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 Me dá pra dar, ela vem a favor Daí, né Ó, é bom esse Peixe Ela tá lá vindo Hahahaha O peixe é bom aí. Ela vai para onde ela quer, cara. É um arrombalhão. O cara tem a habilidade, né? Você sabe vários arremessos? Não, não. É o feeling para a natureza. Esse é o gralac, velho. Ah, você já foi para ele, né? Já, não pegou nada. Primeiro arremesso peguei. Vamos aqui, ó, gralacão. Zezão. Primeiro arremesso, pai. Engatado aqui, ó. Baiacu. Baiacuzão. Olha o tamanho da barriga do Baiacu. Olha ali, olha ali. Grande, cara. Olha aí, velho. Olha lá, ó. Olha a barriga do Baiacu. Está inflada. Aprende, gralac. Olha ali, olha ali. Uhul! Vai querer foto, né, velho? Claro, né, velho? Claro, né, velho? Claro que é escureço, né? Ih, vai brigar para caralho aí. Já está se empregando. Já está se empregando, velho. Botar e perder. Ah, cara. Não é da hora esse texto. Claro que é, velho. Não se entrega. Fantástico que ele está vindo. Bonito, velho. Bonito, velho. Tem o fequinho ali, ó. Sombrerinho. Pra ver, velho. Aééé! Ha, 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 ha! O que é isso? Pega aí, velho Como é que pega isso aí? Não, mesmo jeito Não, aqui, ó Bota, bota no... Pega a mão, traz ela aqui, ó Peixe gordo, cara Pô, foi o peixe mais bonito que nós pegamos Não, não, não Põe a cara só um pouquinho pra frente do peixe Dobre o ralo pra mim E a cara pouquinho pra frente Aí Vamos, bichão, vamos pro seu lugar Obrigado Vamos segurar Ah, não Tentei É forte, forte Parabéns, cara Muito obrigado, pessoal Parabéns São anos, né, cara São anos, né, de hoje É o ano, né